... fazendo uma prestação de serviço, vai ter uma prestação de serviço, por isso que eu não deixei tu ir embora, eu quero que tu fale aí que tipo de prestação de serviço vai ter, aonde vai ter, como é que as pessoas podem chegar lá, e quanto eu vou ganhar por essa propaganda, brincadeira, o final é só brincadeira. Boa tarde, boa tarde Paulo Giovanni, boa tarde amigos ouvintes do programa Alô Roraima, é uma satisfação enorme fazer parte do programa Esporte Total, ser entrevistado pela magnitude de jornalista que você é, talento, né? Paulo, é o seguinte, nós conseguimos através da superintendência da Assembleia Legislativa, superintendência de comunicação na pessoa da Soninha, nós conseguimos aí mobilizar o pessoal do Instituto de Identificação, que é da Cidadania, é o pessoal que vai tirar a identidade primeira e segunda via lá no município de Bonfim, tá? O local já está definido, vai ser na Câmara Municipal do município, agradecer desde já a família Bezerra, o velho Bezerra, o Ítalo Bezerra, que são o pai, foi vereador e o filho agora é vereador, e nós conseguimos. Vai ser coordenado pela Ava Patrícia, a diretora da Casa Amarela, a Casa do Cidadão, e a realização do serviço é pelo pessoal da Polícia Técnica e do Instituto de Identificação. Agradecer o seu amigo, o nosso amigo, Coronel Edson Proa, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de Roraima, agradecer também a Casa Civil, de modo geral, e agradecer o pessoal. E convidar os munícipes de Bonfim, aqueles que estão com a carteira de identidade rasurada, que estão precisando tirar a sua primeira identidade, tirar a via da sua identidade, né, segunda via, nós estaremos aí dia 8, a partir das 8 da manhã, lá na Câmara Municipal de Bonfim, e no dia 9 também, é o primeiro dia e bis, né, no dia 9, para tirarmos o documento, o máximo de pessoa possível. Então, atenção bom. Não, peraí, esse negócio aí eu gostei, é o primeiro dia e bis, não tem negócio de dois dias não, o negócio aqui é pra frente. É pra frente. Tá, e fala o que é que as pessoas podem tirar, o local que vocês vão estar. Câmara Municipal de Vereadores, né, vamos estar equipados lá, lá no município de Bonfim, e é bom que se atentem a levar o RG, aliás, perdão. O prefeito do Bonfim não rouba não, né, a gente boa, né. Não, 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 esquece, esquece, deixa o prefeito quieto, vamos lá, vamos pra nossa ação aqui. Não, mas é porque eu lembrei, o prefeito do Bonfim não rouba não. Deixa o cara, deixa o cara, Paulo. Então é o seguinte, nós vamos estar lá na Câmara Municipal do município de Bonfim, tá, você não esquece de levar o seu registro, cópia do seu registro, comprovante de residência de preferência, tá. Se for menor, toda a documentação precisa, cópia do registro de nascimento ou o registro original e o pai, tá, se for menor de idade, com a presença do pai ou da mãe, tá, ou de um responsável que esteja apto a fazer esse trabalho, tá bom? Estaremos lá e nós desde já agradecemos ao nosso papai celestial primeiro, depois agradecer a Soninha, da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Arame, que articulou e conseguiu mobilizar, agradecer a Secretaria de Segurança Pública, agradecer a Cidadania, agradecer também a Casa Amarela, na pessoa de Ava Patrícia, agradecer também ao pessoal do Instituto de Identificação do Estado de Roraima, tá bom, gente? Contamos com o máximo possível de pessoas aí no município de Bonfim, eu estarei na coordenação, na organização, porque foi uma necessidade que nós trouxemos de lá, eu e a Michela, na vez que nós fomos aí no Bonfim, então nós achamos por bem mobilizar e graças a Deus nos atenderam e vocês terão ali a sua necessidade resolvida, a questão de identidade, né, que muita gente não ia poder votar, porque a identidade está rasurada, ou a identidade está ilegível, e também, ou outros não têm identidade, mas vamos fazer o máximo para que atendamos aí, e atendemos o melhor, o maior número de pessoas aí no município de Bonfim, tá? Estaremos chegando aí. Espera aí, mas antes de encerrar, eu queria que você mandasse um abraço para a sua família, não precisa esquecer ninguém não, fica tranquilo. Ah, tá, beleza, manda um abração aqui para a Michela, para a Agatha, Micaela, Angelina, Manuela, Hilary Maria, KT, Ariel, Kekel, Isaac e Franklin, né, e repetiu... E a sua esposa está grávida de novo? Não, ainda não, graças a Deus, não dá um abraço, um beijão aí para a minha princesa Michela Thomas. Valeu, gente, um abração, e até dia 7, que eu estarei, eu vou um dia antes, está para o Bonfim, dia 7, tá bom? O meu telefone é 98411 3876, dúvidas, me ligam, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Tá certo! É, que aqui eu vou! É menino demais!